Um empresário de 55 anos, procurado por vários crimes nos estados da Bahia e Minas Gerais, foi preso pela Polícia Federal no Agreste Pernambucano. Olha só, o procurado foi preso quando estava em casa portando uma pistola a 9 minutos sem registro. Essa que aparece na imagem, né? Segundo a Polícia Federal, o foragido tinha a sociedade com pelo menos 26 empresas. Além disso, ele também é suspeito de servir como a polícia diz laranja, né? E utilizava documentos falsos. O homem também já respondeu a outros processos em Governador Valadares. Não é só Valadares não, né, Gerão? Governador Valadares, Neme do Prado e Sabinópolis, né? Que são cidades que ficam aqui na nossa região, né? É, tá aí, a polícia segue trabalhando, né? Daqui da região foi preso lá no Agreste Pernambucano, né? Coisa, né? É. Se a arma estiver regular, aí tá lascado. Se a arma estiver regular, aí tá lascado.